Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais um Bande Eleições de 2012. Lembrando que daqui a pouco, na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto, acontece o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro nessa disputa pelas eleições municipais de 2012, aqui na tela da Bande, dia 2 de agosto. E você pode participar dessa festa da democracia enviando as suas perguntas para eleiçõesrj.com.br, é o e-mail que está aqui na sua tela. Nesta noite, a gente vai dar continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Vice-Prefeito do Rio de Janeiro, hoje conversando com a deputada Clarissa Garotinho, que é deputada na coligação que reúne o PR e também o DEM, titular o Rodrigo Maia, candidato à Prefeito do Rio de Janeiro, deputada Clarissa Garotinho, candidata à Vice. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite, deputada. Boa noite, Mariana, boa noite a todos os telespectadores da Bandeirantes e parabenizar a Bande por essa iniciativa de ouvir também os candidatos à Vice-Prefeitura. Deputada, eu queria começar hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo, invertendo um pouco o nosso programa aqui, agora na nossa série de entrevistas com os candidatos à Vice-Prefeito. Geralmente a gente tem começado esse programa perguntando por que o candidato quer concorrer à Vice-Prefeitura, hoje ao cargo de Vice-Prefeito. Hoje eu queria inverter diante da sua trajetória. Você foi eleita vereadora aos 26 anos, foi a vereadora mais jovem do Rio de Janeiro, foi deputada estadual a quinta mais votada, deputada estadual dois anos depois de ter sido eleita vereadora, portanto carrega milhares de eleitores. Então a minha pergunta vai ser invertida, por que nesta eleição não concorrer à Prefeitura e sim à Vice-Prefeitura? Olha, eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acabei de completar 30 anos de idade, sou jovem ainda, por uma função importante como essa, e o deputado Rodrigo Maia teve uma conversa comigo no ano passado e me convidou. Ele disse, Clarissa, nós temos uma aliança pragmática para fazer. Os nossos partidos precisam se unir para enfrentar essa máquina poderosa do PMDB, que compra os partidos políticos, que tem uma atitude pouco republicana, né, diante dos fatos tão importantes que tem acontecido no nosso Estado e nós não podemos sair separados. Eu acho que nós devemos caminhar juntos. Então, pragmaticamente, essa foi a posição do partido, dos nossos partidos. Mas eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu não sei fazer alianças apenas pragmáticas. Então eu disse, olha, Rodrigo, é importante que a gente se conheça, né? Eu conheço você, o que eu vejo pela televisão, eu preciso saber o que você pensa da cidade, você precisa saber o que eu penso. E se a gente entender que tem mais afinidades do que divergências, nós podemos sim construir essa aliança. E assim foi feito. Nós passamos cinco meses discutindo juntos propostas para a cidade, para a mobilidade urbana, para a saúde, para a educação, para os temas que nós consideramos mais urgentes para a cidade. E quando vimos que as nossas afinidades eram maiores do que as nossas diferenças, nós decidimos caminhar juntos. Então eu estou feliz de estar concorrendo como vice-prefeita e me sentindo até honrada pelo convite do deputado Rodrigo Maia. Eu acho que a nossa chapa junto tem muito a oferecer para a cidade do Rio. É uma chapa que pode ser invertida na disputa para o governo do Estado daqui a dois anos? Olha, eu acho que é cedo para antecipar qualquer tipo de debate eleitoral, porque nós temos um debate de hoje, que é o debate da prefeitura da cidade. E é isso que nos preocupa. Nós queremos chegar ao segundo turno, nós temos propostas para essa cidade, nós entendemos que existem pelo menos cinco temas que são emergenciais para a cidade do Rio, como a saúde, a educação, o transporte e o trânsito, a segurança pública e a questão das moradias. Nós construímos um programa de governo ouvindo a população, ouvindo as pessoas, um programa participativo para apresentar propostas claras e ideias novas para a cidade. Até porque muita gente questiona essa aliança, né? Filho do César Maia com a filha do garotinho. Os dois brigaram politicamente a vida inteira e agora os dois juntos? Mas eu acho que eu e o Rodrigo somos de uma nova geração, uma geração que tem capacidade de diálogo, uma geração que não necessariamente precisa comprar as brigas que os nossos pais tiveram no passado. E eu acho que justamente essa nossa aliança e essa capacidade de diálogo demonstra a nossa capacidade de construir as parcerias que serão necessárias para a nossa cidade. As parcerias com a presidente Dilma, com o governo federal, estamos totalmente abertos a isso. Parcerias que são bem-vindas? Com certeza. São? Mesmo com o governo do estado? Todas as parcerias que forem importantes para a cidade. Porque eu acho que quando o prefeito se elege, as bandeiras partidárias ficam de lado. O que tem que prevalecer é a bandeira do Rio de Janeiro. Com relação ao senhor, você tocou no ponto da questão da herança política, você é filha dos ex-governadores, a Rosinha Garotinho, o deputado Antônio Garotinho, o Rodrigo, filho do César Maia. Como é que isso influencia a sua trajetória política e como é que está sendo essa aliança dentro do trabalho para a gestão municipal? Olha, eu estou muito à vontade nessa aliança. O Rodrigo permitiu que a gente influenciasse diretamente no programa de governo. Eu acho que eu e ele, nós tivemos a oportunidade de aprender, de amadurecer. Porque com a administração dos nossos pais, nós tivemos a oportunidade de ver o que deu certo, o que deu errado. Todo mundo que administra comete erros e acertos. E acho que essa oportunidade nos deu maturidade para que a gente possa avançar no que deu certo e corrigir possíveis equívocos. O que você acredita que deu certo na gestão dos seus pais? Olha, eu acho que muita coisa deu certo. Trabalhamos no rumo do desenvolvimento econômico. A rede de proteção social que foi criada no estado do Rio de Janeiro foi depois copiada pelo governo federal. Mas eu acho que a gente devia aproveitar também esse tempo para falar um pouco da cidade do Rio. Também tem algo na cidade do Rio que foi aplicado durante esses oito anos do governo do seu pai e da sua mãe que você gostaria de replicar aqui na cidade, que foi aplicado no estado e na cidade do Rio de Janeiro que você gostaria de manter, de trazer de volta? Com certeza os restaurantes populares. Eu acho que foi um grande programa que deixou marcas importantes no coração das pessoas. Por onde a gente anda, a gente vê que nós precisamos combater a fome, precisamos combater a miséria. Ainda existe muita gente no Rio de Janeiro vivendo abaixo da linha de pobreza. Essa é uma das metas do milênio, da Organização das Nações Unidas. Então esse com certeza é um programa que nós queremos ampliar, criar novos restaurantes populares na cidade. Assim como tem outros programas importantes da gestão do César Maia, como por exemplo o programa Favela Bairro, que foi um programa de urbanização das comunidades carentes das favelas do Rio de Janeiro, que era um programa extremamente importante e que infelizmente foi paralisado. Eu acho que nós precisamos entender que na política aquilo que dá certo precisa ter continuidade, independente se foi feito por um político de outro partido. Então nós temos que parar com essa política de que vamos acabar com tudo que o outro fez. Tem coisa que o Eduardo Paes fez e que nós não vamos acabar com elas. Nós não vamos acabar com as clínicas da família. Agora nós queremos colocar médico nas clínicas da família, porque hoje a saúde é um grande desafio do Rio de Janeiro. Não tem uma cidade no Brasil, nos mais de 5 mil municípios, que tenha tantos equipamentos de saúde como o Rio de Janeiro. Até porque o Rio foi a capital da república, aqui temos a maior rede de hospitais federais, temos hospitais estaduais, municipais, postos de saúde, PAN, UPA, Clínica da Família, o que tem de sobra aqui é a unidade de saúde. Claro, você pode ter uma questão pontual em um outro lugar. E com tudo isso, nós somos a pior saúde do Brasil. E quem diz isso não sou eu. Foram dados do Ministério da Saúde. Então nós precisamos enfrentar esse problema que é a falta de médico. E hoje, Mariana, o que a gente vê é a privatização desse setor que é tão importante, o setor da saúde. As organizações sociais hoje que estão gerenciando a saúde do Rio de Janeiro, muitas delas respondendo a processos. Nós temos aí uma OS prestando serviço para o município, respondendo a mais de 70 processos no Paraná. Temos OS de São Paulo respondendo por vários problemas em São Paulo, prestando serviço no Rio de Janeiro. E o pior, quando você entrega essa gestão para as organizações sociais, você perde o controle. Durante a gestão do Eduardo Paes, já foram investidos 2 bilhões e meio nessas organizações sociais só na área da saúde. E aí o relatório do Tribunal de Contas do município demonstrou o quê? Que eles compram remédios até 1.000% mais caro do que quando a prefeitura compra diretamente. Ou seja, um superfaturamento absurdo. Não só isso, eles dão notas duplicadas, triplicadas pelo mesmo serviço e a prefeitura paga. Ou seja, é dinheiro da população, dinheiro dos nossos impostos, indo pelo ralo da corrupção, indo embora. Então nós entendemos que precisamos empregar melhor esses recursos. E nós não podemos criar esse grande abismo que hoje existe entre aqueles que são servidores da rede pública e aqueles que entraram contratados pelas organizações sociais. A ideia então é terminar com as OESs, com as organizações sociais? Eu acho que o setor privado pode colaborar com o governo em diversas áreas. Mas naquelas áreas, naqueles serviços que são fundamentais para a população, é o município que tem que gerir diretamente. Então hoje nós não podemos ter um servidor da rede trabalhando há 20, 25 anos na rede, ganhando 3, 4 vezes menos do que aqueles que acabaram de entrar no sistema. Muitas vezes sem especialização. Então nós precisamos valorizar o servidor público, recuperar o ganho salarial do servidor público, recuperar os benefícios dos servidores públicos, porque os governos passam, mas os servidores eles permanecem, independente do governo. E eles estão ali dedicando o seu dia a dia a cuidar da rede pública e da saúde da nossa população. E aí